Nicolás, o que você achou desse comportamento da Nive e desse cenário? Eu acho sensacional, né? Eu acho que a coragem, né? Acho que a gente ninguém esconde aqui, né? Por ser Lula, melhor ainda, né? Mas a coragem de uma pessoa se posicionar politicamente dessa forma é de uma coragem absurda, dependendo... Hoje, enfim, me faltam palavras como eu fico realmente emocionado por ter clientes, por ver realmente o que acontece nesse meio com pessoas que agem dessa forma, né? Agradeço muito, inclusive, pela Nive ser uma pessoa já muito sedimentada no mercado então provavelmente vai receber poucas represálias por conta disso justamente por já ser bastante sedimentada seja ser uma profissional muito reconhecida, inclusive internacionalmente com prêmios e tudo mais, né? Então eu acredito que seja mais diminuto o efeito que ela... que talvez ela receba a partir desse posicionamento mas não deixa de ser uma... uma questão de coragem... Cara, é... A gente vê, né? A gente começa a dar scroll ali nos tweets de resposta é uma coisa, assim... absurda, né? E é uma coisa que eu também sempre digo, né? Nas minhas aulas, como que o mercado de esporte eletrônico hoje... A gente falou dos ataques misóginos, né? Hoje se explora da figura feminina, né? E não recompensa as mulheres que estão dentro do mercado e não... e fazem as coisas certas pelos motivos errados, né? Então a gente vê aí um cuidado muito grande nos últimos anos de aumento de quantidade de campeonatos femininos porque, como a Erika disse, já tem mais mulheres jogando inclusive todas as pesquisas sempre colocam uma nota de rodapé dizendo que provavelmente esse número é ainda maior porque as mulheres se escondem, né? No cenário de jogos eletrônicos principalmente nos online, para não receber então se a gente já tem nas pesquisas uma ampla maioria feminina muito provavelmente esse número é maior porque muitas respostas feitas dentro dessas pesquisas foram feitas por mulheres que estão se identificando como homens para não receberem assédio, né? Isso é sempre uma nota de rodapé que tem nessas pesquisas e é sempre legal citar então a gente vai ver primeiro, né? A questão do posicionamento pelo posicionamento um exemplo muito grande para que outras pessoas também não tenham esse medo e o mercado se acostume que os seus criadores, os seus ídolos vão ter posicionamentos políticos seja apenas ideológicos ou apoiando um partido, um candidato eu acho que isso tem que ser algo que seja acostumado de um lado ou do outro de forma democrática acho que eu gosto sempre de dizer isso mas eu acho que isso, né?